Tanta música. Todas as que gostas. Daqui vê-se a casa. Olha, está gira este Mookiebanks aqui. Isto é novo. Olha aí, olha. O mistério como estava. O mistério? Muito menos, para aquele sentido muito menos. Muito menos, para aquele sentido muito menos. Amém. 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 Aqui está tudo diferente. Não me lembro já disto. E é a outra praça. Aqui também é um jardim grande, aqui à direita. Vamos ver agora. Amém. e... é tudo prediz no Fusurã. Tchí. O tem é mosa onde que está? Tem de... Não tem de estar lá. Deixão? Para aí. Não, não me quer girar aqui, peraí. Deixa eu me dar fora. Para quê? Claro. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.